Festas de fim de ano chegando e fica aquela correria, né? Para preparar as ceias de fim de ano, eu tenho uma solução incrível. Viva la fruta! Peça já pelo delivery, porque eles entregam aí na sua casa, no seu local de preferência. Tudo bom, José? Tudo bem, Adriana. O delivery para facilitar o seu dia a dia. Então, peça já pelo delivery. WhatsApp também, não é isso? Para facilitar ainda mais. Qual o número do WhatsApp? WhatsApp é o 974014469. Então, já vai pedindo, porque é uma comodidade simplesmente sensacional. Inclusive, vocês enviam as fotos, não é isso? Através do WhatsApp? Sim, a gente mostra todos os produtos que o cliente quer saber, se ele tem dúvida, como que está a uva, se ela já está docinha, se está amarelinha. A gente manda de acordo para ele poder escolher. Porque o cliente, ele quer ter segurança com o produto. Então, um mamão, um melão, a gente escolhe para o dia que ele quer consumir. 3349-6008. Anote esse telefone, porque é o delivery. Também, aqui do Viva La Fruta. Com frutas, verduras e legumes, sempre com promoções realmente sensacionais e com as frutas da época. Então, os produtos da granel, o milho, o amendoim. Você pode também estar escolhendo a farinha integral, de brinjela, de mamão, de banana. Sensacional, né? Então, peça pelo delivery. 3349-6008. Ou pelo WhatsApp? 974014469. Ou venha até o Viva La Fruta, porque o atendimento é realmente incrível. Qual o endereço, José? Conselheiro Nebias, 483. Em frente à Capitania dos Portos. Viva La Fruta! A feira agora é aqui. Viva La Fruta! 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 Obrigado.